E aí, meus amigos, beleza? Começando mais um vídeo aqui no YouTube, certo? Bom, rapaziada, vamos tratar mais uma ideia? Vamos, então, rapaziada. Bom, no vídeo de hoje, eu estava pensando aqui e analisando, né, analisando. E, mano, eu reparei uma coisa, que nós somos sozinhos no mundo. Eu sei que eles têm família, têm irmãos, têm pai, têm mãe, têm vizinho, têm amigo, têm namorado, têm namorada. Têm esposa, têm esposa, enfim. Mas nós estamos sozinhos no mundo, tá ligado? Nós estamos sozinhos, porque se você falar com quem está... O que eu quero dizer com tudo isso é que as pessoas não vão te apoiar em tudo que você quer. As pessoas não vão te apoiar em tudo que você sonha em conseguir, assim, na vida, sabe? As pessoas não vão te apoiar, porque é muito difícil a coisa que você quer. Então, as pessoas não vão te apoiar. Então, é por isso que eu estou falando que você é sozinho. Porque é só você e o teu sonho. É só você e os teus objetivos. Você acha que é fácil pra mim também? Não é fácil. E não foi fácil no começo também, quando eu entendi que eu morro na internet. Não foi fácil. 10 anos da frase. Foi difícil pra caramba. Porque eu estava sozinho. Ninguém me apoiava em nada. E continuam apoiando. As pessoas não vão te apoiar nunca no seu sonho. Então, se você tem um sonho, se você tem uma meta, você vai ter que correr atrás disso sozinho. Tá bom? Você vai ter que buscar aquilo que você quer sozinho. Eu aprendi isso. E eu estou fazendo isso sozinho. Fui contra a própria. E depois, quando eu comentar que é resultado, aí eu vou mostrar pras pessoas que não estão acreditando de mim, vou mostrar o meu resultado. E aí sim, a coisa eu vou mudar. Entendeu? Mas, você está sozinho. Entenda isso. Você está sozinho. Você não é... Não tem ninguém. Aprenda isso. Coloca o seu sonho sozinho. Faça a sua história sozinho. Você tem que escrever a sua história. Você tem que escrever o seu objetivo, a sua história, a sua meta. Você tem que escrever. E você tem que correr atrás sozinho. E quando você jogar o resultado, aí você mostra pra todo mundo. Falta aqui, ó. Deu certo. Olha isso. Entendeu? Mano, é isso que eu faço também, Rafael. Não é fácil. Você, por exemplo, tem o sonho de jogar Free Fire em seu ganhar. Você sabe que não é fácil. E eu tenho certeza que ninguém da sua cara te apoia a ser um jogador de Free Fire, por exemplo. Ninguém da sua cara te apoia a ser um youtuber, por exemplo. Ninguém da sua cara te apoia a você ficar online ao vivo. O dia inteiro ao vivo, jogar no Free Fire. Porque as pessoas acham que você não está fazendo nada. Mas você está fazendo muita coisa. Qualquer coisa que você estiver fazendo, para o seu sonho, sim, é muita coisa. Nem que seja só um pouquinho que você esteja fazendo. Ainda assim, é muita coisa. Porque é o teu sonho, é o teu objetivo. E só você sabe onde você quer chegar, onde você quer alcançar, qual é a sua meta, o seu limite. Comigo, foi assim também no começo, foi muito difícil. Eu tive que, nossa, rapaziada, eu tive que trabalhar muito, eu tive que lutar muito. Eu tive que acordar sempre todos os dias, para correr atrás do meu sonho. De conseguir aquilo que eu queria. Que era viver na internet. Isso, há 10 anos atrás. Eu ainda estou muito pequeno na internet, porque eu era escondido. Eu trabalhava de uma forma escondida. E só agora, dois anos atrás, que eu comecei a me mostrar de verdade, a fazer vídeos de verdade. Então, pensa no seguinte, mano. Você está sozinho. Então, corra atrás sozinho. Vai atrás, vai à luta. Vai para cima. Sabe? Não fica parado, não. Vai para cima. Corra atrás. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza, mas você vai ter que correr atrás, né, mano? Não, a gente vai ficar esperando tudo dentro das pessoas. Não, a gente vai ficar falando os seus sonhos de alguém. Porque, mano, as pessoas não vão aceitar. As pessoas não vão confiar em você. Não vão acreditar em você. Entendeu, rapaziada? Então, corre sozinho atrás do seu sonho. Vai lá sozinho. Corra atrás. Porque, mano, a vida é maravilhosa. Mas, se você não correr atrás, você vai ficar para trás. Deu até uma rima. A vida é maravilhosa. Mas, se você não correr atrás, você vai ficar para trás. Até rimou. Sabe? É difícil. Eu sei que é difícil, mano. Mas, é isso, rapaziada. Corra atrás. Vai, sabe, do seu progresso. Vai, sabe? Você está sozinho. Aflida é isso que você está sozinho. Ninguém vai te apoiar em nada. Ninguém vai bancar você em nada. Você vai ter que se bancar sozinho no seu sonho. No seu objetivo. E pode ser qualquer coisa. Não estou falando de ganhar dinheiro, trabalhar, etc. Não. Qualquer coisa. Sei lá. Jogar FinFive. Jogar... Jogar Minecraft. Ser youtuber. Fazer uma faculdade. Trabalhar em alguma empresa verde. Qualquer coisa. Qualquer sonho seu. Ter um carro próprio. Sei lá. Morar sozinho, por exemplo. Qualquer coisa que você tenha sonhar. Sai do que você está sozinho nesse sonho. Porque ninguém vai te apoiar em nada. Ninguém vai estar com você. Ninguém vai bancar você no teu sonho, tá? Então, aflida é isso. E corre a luta. É o único jeito. Vai para cima. Não se desespera. Não se espera por ninguém. Vai para cima você mesmo. E eu tenho certeza que você vai ter resultado. Fechou? Bom, rapaziada. Então, esse foi o vídeo, certo? Essa foi a mensagem. Espero que você tenha gostado. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado aí por terem assistido mais um vídeo. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve no canal. Certo? Vamos bater oito inscritos aí no canal. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Eu vejo muita gente querendo ter um canal no YouTube aí com oito inscritos, com sete mil. Mas você precisa trabalhar muito para isso, né? Precisa trabalhar muito para ter a sua onete de sete mil inscritos, com oito mil, dez mil. Não é nada de fugir. E ninguém vai te afanar nisso. Então, aflida é isso. Você está sozinho nessa temporada também. Certo? Tamo junto. Nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Certo? Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tchau.